Voltou a ser preso no final de semana, na noite de sexta-feira, o maníaco que há alguns dias também foi preso por agredir várias mulheres em Pato Branco. Desta vez, o homem foi preso no parque de exposições onde atacou algumas crianças que brincavam de bicicleta no local. Só não teve êxito porque as crianças, assustadas com o ataque, gritaram e os pais que estavam perto interviram a tempo. O homem voltou a atacar, desta vez, crianças no parque de exposições aqui em Pato Branco. Os pais, desta vez, registraram queixa e a polícia, segundo o delegado Helder Lauria, que preside o inquérito policial aqui na 5ª SDP, manteve a prisão preventiva deste homem. Novamente, o delegado ressaltou a importância das pessoas registrarem o boletim de ocorrência em situações como esta. Enquanto não há o registro, a polícia sabe, no máximo, informalmente, e não pode agir de acordo com a lei. Nós precisamos, no mínimo, o registro do boletim de ocorrência para nós podermos iniciar o procedimento e responsabilizar o autor. Nós precisamos, no mínimo, o registro do autor. Nós precisamos, no mínimo, o registro do autor.